Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Na última sexta-feira, 29 de janeiro, a equipe da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã, e a Secretaria de Obras do Estado, realizou os serviços de sondagem para locação de poços artesianos nas localidades da Bela Vista e Santa Bárbara, em Sentinela do Sul. A informação é do ex-prefeito do município e atual diretor administrativo da Companhia, Marcos Vinícius Vieira de Almeida. A operação faz parte do programa de açudes e poços e também deve beneficiar outros municípios da região. De acordo com Marcos Vinícius, na segunda-feira, a equipe se deslocará para Serro Grande do Sul, onde fará o mesmo trabalho nas comunidades do Garambel e Barro Preto. Segundo o diretor, ainda neste ano, os municípios de Tapes e Sertão Santana serão contemplados com a construção de poços para abastecimento comunitário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho